Obrigado, ajudou muito. Como faço para atualizar os drives da placa-mãe? É simples. Então neste vídeo eu vou te ensinar a como atualizar os drives da sua placa-mãe de maneira oficial. E muito obrigado pelo comentário. Infelizmente não dá para me ver o nome, tá ali como UZ. Mas de qualquer forma, obrigado. E caso você tenha alguma dúvida, vou fazer a vontade para comentar abaixo desse vídeo. E vamos ao passo a passo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o modelo da sua placa-mãe. Para isso, pressione a tecla Windows mais R ou venha com o botão direito em cima do menu de iniciar aqui e clica em executar. Vamos colar esse comando aqui, msinfo32 e dá Enter. Vai abrir essa tela enorme, mas você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, modelo do sistema. Clica em cima e dá um Ctrl-C. Abra o bloco de notas e cola aqui. Você pode apagar daqui para trás o modelo do sistema. Agora a gente precisa copiar o modelo do fabricante também, né? Que é a Gigabyte. Então dá um Ctrl-C ali e apaga esse restante aqui. Deixa só o nome da fabricante, que é a Gigabyte. Dessa forma, você pega, coloca aqui na frente e aqui vamos adicionar Drivers. Dessa forma aqui. Pronto, é isso aqui que a gente quer. Então podemos fechar, podemos minimizar. Vamos abrir aqui o navegador de internet. Vamos pesquisar por isso. E aqui, o primeiro site geralmente vai ser o site do fabricante. Mas preste atenção, ó. Gigabyte.com. Se o seu é de outra marca, Asus, então você vê se é Asus.com ou algo do tipo. Cuidado com o site fake. Essa aqui é a maneira oficial. Existe outra maneira de atualizar, mas a prioridade é primeiro pelos sites oficiais. Caso não tenha, o computador seja muito antigo, aí a gente usa método alternativo. Então vamos clicar nessa opção aqui, ó. Que é o modelo exato da minha placa-mãe, como vocês podem ver lá em cima. Clicar nela. E vai abrir essa tela aqui de downloads. Aqui você vai escolher o seu sistema operacional. No meu caso, é o Windows 10. E agora a gente precisa baixar os drives que estão aqui. Por exemplo, ele começa com um drive de áudio. Então o drive que está aqui em cima, em primeiro, sempre vai ser o mais recente. Você vai clicar nessa nuvem, para poder baixar. E vai salvar. Crie uma pasta com o nome drives, para facilitar a sua vida. Clica em salvar. Pronto. Fizemos o download do áudio. Agora a gente vai descer. E vai vir aqui para o outro, ó. Chipset. Aqui, em chipset, vai ter vários drives. Então você precisa ver quando começa a repetir. Por exemplo, eu sei que eu preciso baixar esse aqui. Então a gente clica para baixar. Esse aqui, toda vez que eu vou tentar estalar da erro. Mas eu vou baixar assim mesmo. Tem esse aqui também. Esse aqui já repetiu. Está vendo que é o mesmo lá de cima. Poderam facilitar essa parte, né? E baixar esse aqui também, ó. Agora a gente desce tudo. E vem para a LAN, que é a drive de internet, né? Então vamos clicar na nuvem. E faça isso para todos os drives que estão aqui na lista. O SATA, o drive de SATA, eu geralmente não instalo, tá? Só se você fazer alguma configuração especial no seu HD ou algo do tipo. Geralmente eu não instalo porque da última vez eu tive problema com isso aí. Então eu pulo esse. VGA. O VGA eu vou te ensinar como é que está lá da forma correta, tá? Já para adiantar, eu vou pedir para o editor colocar na tela de como você instalar o drive da sua placa de vídeo. De maneira oficial, que já tem um vídeo no canal. Depois eu vou ensinar como é que instalar o drive do processador de forma oficial. Inclusive vai ser o próximo vídeo. BIOS e utilitário você não precisa. Caso você queira utilizar um utilitário, que é assunto para outro vídeo, depois eu explico. O assunto desse vídeo é drives, então vamos manter por aqui. Pode fechar. Agora vamos abrir aqui a pasta download, a pasta drives. E aqui está tudo os drives. O que você vai fazer aqui? Você vai em vir com o botão direito e vai clicar em extrair. Se você não tiver um em A ou 7Zip, vai estar extrair tudo. Não tem problema. Vamos extrair dessa forma. Clica em extrair. A gente vai vir no outro aqui também e fazer isso para todos. Isso é importante você atualizar os drives, porque às vezes o USB do seu computador está funcionando de maneira incorreta. O computador está dando alguns bugs. Isso aí pode ser causado também por causa de drives faltando, tá? No seu computador ou drives desatualizados. Você pode virar para mim. É, mas a Microsoft quando eu instalo ainda, ela instala um montão de drives. Então, às vezes aqueles drives estão desatualizados. Pronto, agora que eu terminei de extrair todos, vamos clicar aqui em atualizar. E agora você está vendo aqui, ó. As pastas com zíper e pastas normais. A gente vai abrir as pastas normais, né? Óbvio. Vamos clicar na primeira. Esse aqui é o mais fácil, porque ele já vem limpo. Dessa forma aqui. Então, vamos executar ele. Dois cliques. Clica em sim. Pronto, alguns drives vão fazer esse suspense meio esquisito. Ele vai ficar com aquela barrinha de atualizando, atualizando. Só que ele não vai dar nenhuma notícia de atualizado com sucesso ou algo do tipo. Quando você reiniciar o seu computador, alguns drives vão terminar de atualizar, tá? Então, é importante quando terminar de fazer o procedimento, atualizar o computador. Vamos voltar e vamos instalar o próximo. Por exemplo, esse aqui também é simples. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. Esse aqui é o drive de áudio. Então, ele já vem com uma pasta cheia de arquivo. Você vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida aqui? Então, aqui você vai descer nessa mesma aqui, tá? Não sai daqui. Você vai descer e vai procurar pela opção setup.exe. Só isso. Setup.exe. Realmente, se o meu não tiver o .exe, porque eu não habilitei no meu computador. Você vem aqui em exibir. Aí tem essa opção aqui, ó. Mostrar arquivos ocultos. Você clica nela e coloca aqui. Extensões de nome de arquivos. Deixa marcado. Ah, é. Mas eu tô no Windows 11. Então, olha por aqui, ó. Aplicativo. Se tiver o aplicativo, é o .exe. Então, vamos dar dois cliques em cima do setup.exe. Clica em sim. Ele já me deu essa tela em tela cheia aqui. Vamos clicar em avançar. Avançar. Ele tá desinstalando o drive antigo pro drive novo. Provavelmente, eu fiquei sem áudio. Aqui nessa opção, ele me deu duas opções. Reiniciar o computador, como eu disse. Precisa reiniciar. Eu não vou reiniciar agora, porque eu tô gravando o vídeo pra vocês. Concluir. E vocês não reinicia. Reinicia quando acabar de atualizar tudo. E faça isso pros outros drives também. Quando você fizer com todos, você reinicia o seu computador. Uma dica que eu vou passar pra quem ficou até aqui é o seguinte. Como que eu sei que atualizou todos os drives? Você vai fazer o seguinte. Aperta Windows Air no seu teclado. Vem aqui em este computador, botão direito. Gerenciar. Aqui você vem em gerenciador de dispositivos. Se tiver alguma opção aqui, que esteja com uma exclamação amarela. É porque o drive não está instalado. Se estiver dessa forma aqui, os drives estão instalados. Mas, possa ser que eles estão desatualizados. Então, quando você fizer o procedimento, ou ele vai instalar o drive correto. Ou ele vai atualizar o drive. E sobre aquele vídeo que eu falei que eu prometi pra vocês. De como atualizar o drive do processador. Eu vou gravar ele e vou deixar na descrição desse vídeo. E o vídeo de como atualizar o drive da placa de vídeo. Tudo de maneira oficial. Também vai estar na descrição desse vídeo aqui. Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui. Eu te convido humildemente pra inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.